E aí, tudo bem? Seu carro tá gastando muito combustível? Opa, e aí, tudo bem? Seu com... Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Agora o Dr. Carro vai dar uma dica pra vocês, não uma não, mas 10 dicas pra vocês sobre consumo de combustível. Como que anda o consumo de combustível do seu veículo? Primeira dica sobre consumo de combustível. Pare de esticar a marcha. Troque a marcha na hora certa. Tente andar com a rotação mais baixa possível pra que você tenha uma economia de combustível. Carro que anda com o giro muito alto, porque você anda com uma marcha muito baixa, além de estragar o motor, tem um consumo excessivo de combustível. Segunda dica. Você gosta de sair com tudo ali do semáforo, arrancar com tudo? Você gosta de acelerar bruscamente? Essa aceleração brusca tem um preço. O preço é o consumo de combustível. Então procure acelerar progressivamente, calmamente, sem querer fazer com que o carro ganhe uma velocidade de bate-pronto, tá? Com uma marcha muito curta e acelerando tudo. Lembre que o acelerador é a torneira. Se você acelera muito, você tem muito consumo de combustível. Terceira dica. Dica simples e comum, mas que as pessoas praticam muito pouco. Revisões. Você costuma revisar seu carro ou você acha que tem que comprar um carro e tem que rodar até os 100 mil quilômetros sem fazer nenhum tipo de manutenção? Essas manutenções são obrigatórias porque elas vão levar você a ter sucesso no consumo de combustível. Um carro não foi feito só para andar. Ele é construído com componentes que pedem a cada período uma substituição, uma manutenção qualquer. Então não ande com o seu carro até os 100 mil quilômetros sem olhar uma vela, um filtro de ar, um filtro de combustível. Você tem que revisar, revisar os bicos, você tem que fazer revisões, seja em concessionária, seja em uma oficina de um amigo seu, uma oficina conhecida de um profissional de sua confiança. Quarta dica. Posto de combustível. Pepino grosso para descascar. Até porque a gente vê na televisão que os postos de gasolina já estão com golpes a controle remoto. Então, quanto a isso, eu não sei o que dizer para vocês. Eu só sei que vocês têm que rezar na hora de ir em um bom posto de gasolina. Tem postos de gasolina de grandes redes, shopping center, dê o seu jeito. Mas acredito que você ainda vai ter que orar muito para conseguir uma solução para isso. Quem sabe as montadoras um dia colocam ali um medidor de quantidade no próprio tanque do carro. Porque é o único jeito de você confiar, porque você não vai mandar adulterar o próprio tanque do seu carro, ok? Quinta dica. Gasolina aditivada, gasolina de procedência. Nós estamos falando a quinta dica que tem muito a ver com a quarta. Porque o combustível ainda é um pepino para resolver, tá? Então, se você pode investir um pouquinho mais em uma gasolina aditivada, você vai ter um pouquinho mais de sucesso lá no bico injetor. Mas para completar essa quinta dica também, eu diria para você trocar o filtro de gasolina, de álcool, de combustível, pode ser de diesel, não importa. A cada 10 mil quilômetros, ou como um mando manual. Mas saiba que filtro de combustível tem que ser trocado. O pior prejuízo de todos é que você, às vezes, roda 20, 30, 40, 50 mil quilômetros com o filtro de combustível tupido, porque quer economizar 20, 30 reais. E, na verdade, seu filtro de combustível causou um prejuízo de 2, 3 mil reais de consumo excessivo, por um valor tão pequeno. 3 mil reais, 20 reais. Sexta dica, filtro de ar. Na quinta, a gente já falou um pouco sobre filtro de combustível. A sexta, filtro de ar. Filtro de ar é uma peça pequena, fácil de trocar e super barata, mas que causa um consumo de combustível exagerado. Causa até consumo de óleo de motor, porque forma um vácuo, porque não está entrando ar facilmente do ambiente, e acaba chupando os gases pelo respiro do cárter. Então, filtro de ar. Barato, fácil de trocar. Você pode trocar em casa, não tem problema. Não esqueça dele. Consumo de combustível e filtro de ar, ando de mãos dadas. Sétima dica, não ultrapasse a velocidade limite do carro. Respeite o motor 1.0, 1.6, 2.0. Tente andar com o maior calma possível, para que você também não tenha excesso de combustível. Se você gosta de acelerar, você vai pagar a conta, meu amigo. Oitava dica, freio a motor. Se você pode chegar a uma lombada reduzindo, em vez de brecando, se você pode descer ali uma serra reduzindo, em vez do ponto morto, você vai ter uma economia de combustível lascada, meu amigo. Porque o carro tem a função cut-off, ele corta o combustível quando está reduzindo. Essa é uma das maravilhas da injeção eletrônica. Você tem ali um sistema que pode monitorar e está automatizado ali a cortar o combustível. Quando o carro atinge novamente ali em torno de 1.500 rotações por minuto, é claro que ele volta a injetar novamente. Mas enquanto você está reduzindo, se você está a 80, 90, 100 por hora e tem uma lombada lá na frente, meu amigo, deixa o carro engatado, tira o pé do acelerador e deixa ele chegar reduzindo. Você vai ter uma maior economia de combustível e de pneu também. Porque carro que breca gasta pneu, meu amigo. Funciona bem assim. Nona dica. Pneus. Calibragem, medida. Calibre seus pneus toda semana. Ali na tampa do tanque, ali na borda do carro, ali da porta, quando você abre, você encontra ali um papelzinho, um adesivo que indica a calibragem correta do pneu. O pneu pode perder libras ali toda semana. Até porque esquenta, esfria, pneu esquenta, esfria quando está andando, tem temperatura ambiente e tudo mais. Então, toda semana procure passar no posto. Lembrando que quando você coloca a mangueira, o pneu primeiro enche a mangueira. Então, se você encontra nos quatro pneus sempre a mesma perda de pressão, é porque o pneu está enchendo a mangueira. Então, se você encontra ali toda semana duas libras, dependendo do comprimento da mangueira ali, do calibrador eletrônico, aqueles que apita, que tem digital e tudo mais, você pode ter uma pequena perda, tá? Então, lembre, calibrar os pneus é muito importante separadamente, porque pneu muxo faz com que o motor tenha que gastar mais energia para poder movimentar o carro. E, por último, completando essa dica, você não me altere a medida, a largura dos pneus. Você alterou a largura dos pneus, você também vai ter um maior consumo de combustível, porque o motor vai ter que fazer mais força, ele vai precisar de mais energia para fazer movimentar o carro. E lembrando também que desenho de pneu em uma pequena porcentagem também altera. Tem pneu que deixa o carro mais econômico, e tem pneu que deixa o carro mais gastão. Décima dica, ar-condicionado. Para quem não sabe, o ar-condicionado gasta um combustível lascado. Você tem o conforto, mas você paga a conta. Saiba que não é só o ar-condicionado. Um farol de milha que você coloca mais, um módulo de som que você coloca mais, um costume de andar com o farol aceso o dia inteiro, com consumidores elétricos quaisquer. Quando o carro tem que gerar energia, ele tem um gerador. Quando esse gerador gera essa energia, ele pesa para o motor. Se ele pesa para o motor, o motor precisa de mais energia. Mais energia, combustível. Então, todo consumidor elétrico, tudo aquilo que faz o motor fazer mais força, no ar-condicionado, por exemplo, tem um compressor. Esse compressor endurece, ele fica pesado. Chega a cair a rotação do motor. O motor tem que injetar mais, aumentar a rotação para compensar aquela energia que está sendo consumida pelo peso do compressor do ar-condicionado. Então, o alternador também. Quando você tem um gerador de eletricidade, aquele que mantém tudo aceso e ainda mantém a bateria carregada, ele pesa. Então, costume usar o menos possível de acessórios, ok? Então, consumo, energia elétrica não é de graça, tá? Vai sair do seu bolso, meu amigo. Décima primeira dica. Seu carro está com cheiro de gasolina, seu carro está soltando cheiro de combustível, seja de álcool, seja de diesel, você está sentindo o cheiro do seu dinheiro evaporar? Então, se você está sentindo algum cheiro de combustível, você tem que buscar uma oficina para reparar, tá? Um dos defeitos mais comuns de gasolina evaporando é a vedação da tampa de combustível, tá? Então, seu carro, você acabou de fazer um trajeto para o seu carro, desce, abre ali a proteção da tampa de combustível, aquela da cor do carro ali, enfia o narizão lá e vê se está saindo, exalando o cheiro de combustível. Se estiver exalando, meu amigo, você tem que resolver isso. Por quê? Porque os carros modernos, eles têm um retorno de linha de combustível que fica jogando o que não é usado pelo motor lá na frente, ele fica chacoalhando, rodando o combustível ali, fazendo blá 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 blá. Gostou do efeito sonoro? Então, ele fica ali, é um jato de gasolina no seu tanque. E aquilo faz uma evaporação tremenda, tá? Então, se você tem um problema de vedação da boca, ali da tampa de abastecimento, você vai ter um excesso de combustível, um excesso de consumo, na verdade, não um consumo, é uma perda de combustível por evaporação, tá? E a gasolina evapora bem pra caramba, o álcool mais ainda, tá? O diesel não é em tanto. Mas fica aí a dica, tá? Seu carro tem cheiro, pode ser na tampa, pode ser uma tubulação, pode ser lá na frente, perto de um canister, que é uma peça que absorve os gases, pode ser vários defeitos, tá? Mas dá uma cheiradinha ali, dá uma cafungada ali na tampa de abastecimento. E procure resolver isso, é um vedante ou às vezes uma tampa. Décima segunda dica e última dica. Essa dica é muito legal. Você leva seu carro numa oficina pra arrumar a injeção eletrônica, pra fazer uma revisão, e você consome produtos de marca desconhecida ou marcas baratas? Você acompanha o que está sendo colocado no seu carro? Você sabia que tem muito componente eletrônico da injeção eletrônica ali? Sensores, atuadores, sensores de temperatura, de fluxo de ar, de marca paralela no mercado, que não valem nada, que até funcionam bem, mostram um comportamento legal no carro, mas seu consumo de combustível do seu carro, ele dispara. Imagine então se você já comprou um carro que já foi colocado um monte de peça xing-ling ali, que até parece, como eu já disse, funciona bem o motor, funciona bem o carro, só que o consumo vai parar lá em cima. Ainda tem uns coitados, ainda que arrancam o catalisador, que fazem mil alterações, tentam colocar chip, já colocou turbina, então você tem que fazer uma pesquisa. Eu diria até que você tem que tirar uma lista de todos os códigos e fabricantes das peças que estão instaladas no seu carro e dar uma verificada, ver se tudo que está ali é realmente no seu carro. Filtro de ar de baixa qualidade, aumenta pra caramba o consumo de combustível. Mas vamos dizer que um filtro de ar, 1% de consumo a mais. Um pneu de medida errada, mais 1%. Um pneu descalibrado, mais 1%. Um rack, um acessório qualquer que aumente o rastro de ar, mais 1%. Um óleo, sim, óleo que não é do seu motor. Seu mecânico gosta que você coloque o óleo 20,50 de Fusca no seu carro que usa 5,40? Óleo de 20,50 que custa 10 reais, só que o óleo do seu carro custa 30 pau, certo? E ele fala pra você que não tem problema, você coloca um óleo de 10 contas em vez de colocar um óleo de 30 reais? Meu amigo, você vai ter um consumo de combustível muito louco, porque o óleo grosso faz com que o motor gaste muito mais combustível. Isso danifica o motor, aumenta a temperatura de trabalho do motor, porque o óleo também é usado pra refrigerar o motor. Então, óleo errado, filtro de baixa qualidade, sensores, atuadores, vela vagabunda, você tá ferrado. Consumo de combustível, pede manutenções. Às vezes é melhor levar o carro numa concessionária que só aplica a peça original do que nesses boquetecos aí que dizem que tudo é igual, tá? Então, se o seu mecânico diz que tudo é igual, eu acho que é melhor você pensar muito bem antes de levar o carro lá, tá? Realmente, nada é igual. Peça boa, original, que funciona bem, de verdade, que não altera o consumo do seu carro, essa sim, eu recomendo, tá? Então, toma decisão você, obrigado mais um mês por ter assistido esse vídeo, você pode ticar aqui em cima pra se inscrever, você pode ticar aqui embaixo no gostei, se não gostou também, fala que não gostou e deixa a sua observação. Um abraço, Dr. Carro, valeu, cuida do seu carro!